E aí pessoal, aqui é o MatoBerry, bem-vindos de volta à Knights of Pen and Paper, galera! Eu fiz algumas missões, algumas missões não, algumas batalhas aqui em off, como eu falei que ia fazer, mas eu não juntei 250, porque eu vi que ia demorar bastante pra gente juntar, eu ia ter que dormir, descansar bastante, e eu ia avançar muito os níveis dos meus personagens. Então eu preferi, vamos fazer aí uma, essa viagem aqui da caverna abandonada, na verdade, primeiro vamos dormir. É, daí a gente vai visitar a caverna, e caramba, significa que algumas pessoas não vão voltar completamente à vida, né? A vida ou a coisinha aqui embaixo. É, ok, bora lá viajar pra caverna próxima. É 10, porque eu tenho que bater aqui e depois bater lá, mas vale a pena a gente, eu tava com 70 mais ou menos de ouro, então eu tive um lucro bem interessante. Meu grupo está sob ataque, um punhado de bandidos bloqueia sua passagem na entrada da caverna. Fora de nosso caminho, viemos aqui liberar o baú da fartura. Deixa eu só aumentar um pouquinho o volume, porque eu acho que pra vocês tá mais baixo do que eu tô ouvindo. Ninguém está autorizado a entrar. LOL, eu sei o que acontece agora. É, a gente dá umas porradas neles. Eles têm 16 de vida. Nossa, o mímico que a gente matou era nível 19, caramba. Tá, você é o cara com maior iniciativa, a gente poderia usar o gancho de agarre, mas o ideal é lançar uma 10 skin, 9 a 3 de dano. Provavelmente vai matar uma pessoa 10, porque é 6 de dano extra. Vamos matar primeiro o... Vamos matar primeiro o 5. Não faz diferença, porque aqui ele se tornou o 5. Mas aí a gente mata o outro 5 agora, né? Foca nele, porque aí só um realmente que vai acertar. É... Usa 14 de dano. Tá, vai, a flecha é preparada. Beleza, ainda tem veneno. Que, ou seja, eu acho que na vez dele que o veneno age, não sei. Nada além de carne viva. Tá, eles estão atacando o meu carinha ali, o que é ruim. É... Castigo. Seu alvo, inimigos adjacentes são infligidos com fraqueza. Não tem como eu atacar o cara de trás, né? Vamos fazer um ataque normal. Tanto faz, mais ou menos. É... Você... Você cura o... Indivíduo aqui. Todo mundo recupera um pontinho. Ele é o terceiro a jogar. Ele tá com vida cheia, então você vai ser uma boa de atacar. Beleza. Já era um bandido, né? 13 de ouro. Certo. Super! Subimos de nível aí. Ah, deixa eu ver... Não, primeiro vamos subir de nível. Clérigo, riquinho anão. Vamos dar radiança maior, porque eu quero restaurar. Não, 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 não. Eu quero restaurar mais energia quando eu usar uma das minhas outras habilidades. E você, paladino... Eu quero mais ameaça. Aí, eu também... Eu posso usar duas armas? Posso. Gostei disso. Ingrediente para preparo. Você tem mais iniciativa. Eu acho que eu vou dar essa iniciativa para o paladino. É, já é você, né? Não, mas tem outro cara com iniciativa 6. Riquinho anão clérigo. Por quê? Porque aí... O Riquinho anão clérigo, por exemplo... Quem sabe ele poderia ter jogado antes desse... Desse bandidinho ali, né? Vamos ver. Bandido. Eles têm iniciativa... Não sei. A gente tem que lutar mais com eles para ver iniciativa. Esses bandidos são hilários. Eu quero mais. Jornada completa? Sério? Só? Aff, mano. Que piada, velho. Masmorra. Derrote toda a masmorra para concluir a jornada. Nível 8. Bora lá. Continuar. Ah, que legal. Que bacana. Bora pra cá. Senta nesse quarto e é tomado por uma chuva de confete afiado e brilhante. Essas pequenas lâminas cortam você terrivelmente. Vamos ver quem faz o teste aí de agilidade. Ninguém, velho. Caramba. Essa doeu. Tá. Você não pode usar nenhuma habilidade fora da... Da hora e não dá pra gente... Hum... Tá. Opa. Droga. É, vamos lá. Vamos passar pra... Tem como eu voltar aqui e depois voltar daí pra cima? Tem. Esquadre está cheio de metal enferrujado. Grandes lâminas se projetam do teto e do chão. Aparentemente, essa armadilha foi acionada uma vez e nunca mais foi preparada novamente. Olha o Minecraft aqui. Tá. Bora na masmorra de novo. Voltar pra cá e vamos pra sala grande. Provavelmente a gente vai ter algum tipo de batalha aqui. No centro da sala há um pedestal que segura o livro. O que vocês fazem? Fazem. Especiona novamente. O livro parece ser o diário de um prisioneiro. Ele contém uma mistura de baboseira lunática e lições valiosas de vida. 300 XP? Uau! Tá. Aparentemente isso é pouco pro nível que a gente tá. Há um baú robusto na sala, mas você não consegue encontrar uma chave. Opa! Boa! Teste de força pelo jeito pra esmurrar a porta, né? Quando você abre o baú à força, ele revela a sua verdadeira natureza. Eita! Um mímico... Não foi uma boa hora pra gente encontrar um mímico. Com todo mundo com pouca vida, eu vou fazer isca aqui. Qual que é a ameaça dela? Cinco. Se eu aumentar pra sete, não vai... Não vai mudar muita coisa, né? Eu acho que eu vou colocar a flecha pra parada, porque a gente vai causar... Ah, droga. Dei rata, porque eu sabia que esse cara aqui era o segundo. Eu podia ter causado um dano extra. Ai, ai. Tá, vamos... Vamos 106% de dano e a gente diminui a resistência dele pra corpo. Tá, poderia diminuir, né? Eu vou expurgar, curar todo mundo aqui. Beleza. E fizemos dois de dano. Ótimo, ele tá atacando a paladina, que é o ideal, né? Ataca com 116%. Eu posso curar uma outra pessoa. Não, vamos atacar e vou pegar mais ameaça. Porque ela vai receber uns danos, só que quando ela tiver um de vida, ela vai usar a habilidade dela, né? Você vai... Ataca normal. Opa, boa. Crítico, ainda tem uma ferida. A ferida é o normal, né? Que perdeu um monte de vida. Bora fazer o ataque normal também. 17, crítico. Boa, atordoou. Significa que ele não vai jogar no próximo turno, certo? Bora restaurar todo mundo, a vida. E... Ótimo, pulou o turno dele. Tá, então você pega... Ataca normal, porque eu não quero utilizar muito da... Da sua... Da sua estamina, não. Bora continuar, beleza. Matamos um mímico. Ganhamos o quê? 4 de ouro só? Chateado com esses mímicos. Achei que eles dariam mais coisas. Caramba, velho. É o tamanho dessa masmorra. Deixa eu vir aqui pra baixo. É difícil saber pra que esse quarto era usado. Agora ele está cheio de resíduo. Tá bom. Nada demais. Bora voltar. Ah, tem mais uma sala ali, hein? Tá bom. Vamos aqui pra cima. A meia dúzia de estátuas no quarto. Cada estátuo é incrivelmente detalhado e todas elas estão em posição de combate. Com muito terror em suas faces. E aí? Só? Nada? Ah, pra mim tinha alguma coisa, né? Algum evento mais interessante. Vamos pra essa sala aqui. Não tem como, né? Vamos pra essa sala aqui pequenininha. Vê se a gente encontra alguma coisa aqui também. O chão dessa câmera está coberto com tapete de dormir e pilhas de feno. Sua discussão sobre a classificação dos monstros alertos guardas. Oh, escuridão. Ai, ai, ai. O que isso faz? Inimigos recebem mais cinco iniciativas. Caramba. Mas todo mundo aqui vai jogar antes dos dois, tá? Esse morcego tem 17 e você 16. Então esse bandido eu vou deixar pra você. Você pode ir no morcego. Boa. Ah, você... Por que você... Ah, você está sem... Quanto que é essa habilidade custa? Não dá pra ver, né? Custa 11. E você tem 6. Então poderia recuperar um pouco pra usar uma vez, né? Mas é melhor a gente matar logo o morcego. Você pode matar esse cara, certeza. E a paladina vai pegar mais ameaça. Nossa, quase que a gente mata, hein? Mas tudo bem. Opa, ele não atacou ela. Que incrível. 10 de ouro. Ganhamos bebida e recebi fúria. O que que é isso? Não sei o que é. Ah, bebida e eu recebo fúria. Fúria será que é atacar duas vezes no mesmo turno? Tem a possibilidade, né? Tipo um Berserker. Vocês encontram um Troglodita ferido abandonado por seus colegas. Não ameaça pra vocês. O que vocês fazem? Ajudam o Troglodita. O Troglodita é majucado, está confuso e ataca. Ah, um Trogloditazinho. Eu pensei que era um negócio daqueles grandão, bonitão. Bonitão no sentido de... Difícil pra gente matar. Cuidadosamente você avança no quarto. Vocês veem uma fenda na parede e algo brilhando dentro. O que vocês fazem? Tentam pegar. Uma víbora rápida como um raio sai da fenda. Essa víbora aqui é diferente. 32 de vida. Bom, você aqui vai dar o primeiro ataque normal. Normal sim. É normal, né? Só que duplo. Ela é a terceira. Tomara que não envenena. Nossa, ela ataca duas vezes. Ok. Talvez seja o negócio da fúria. Ué, não está aqui? Acho que é porque eu cliquei antes de derrotar. Ué, a víbora está aqui. Interessante. E há mais. Vocês entram em cômodo com itens e quatro pedestais. Há instruções claras na parede que vocês só podem escolher um. O que vocês escolhem? A comida, a arma, as moedas e o livro. O livro vai dar experiência, mas eu quero as moedas para a gente poder... É... 31 de ouro. Boa. Para a gente poder recrutar nosso surfista mago... Surfista mago... Ah, não. O nosso time. Eu estou querendo ele. Tá, bora lá. Eu preciso de mais sete de ouro. As paredes, o teto e o chão desse quarto são cobertos por algum tipo de tecido orgânico, formando imagens diabólicas. No centro do quarto, você vê quatro grandes ovos de couro. As partes superiores dos ovos estão abertas e eles estão vazios agora. Será que é o Aren? E aí? Nada? Tá, eu... Não posso descansar. Vou ter que comer algumas coisas. Tipo, você... Come isso aí. Você também come um alface, na verdade, que é melhor. Na verdade, a maçã é melhor, né? Tá, mas come outra alface. Você come a maçã. Você come alface. Na verdade, eu já dei, né? Para você. Beleza, bora lá. Será que é a última sala? No quanto desse quarto outrora vazio, você vê uma escada rústica. Você decide seguir para o próximo andar. Caramba, velho. Como ter uma alcova com baú de tesouro magnífico. Parece quase bom demais para ser verdade. O que vocês fazem? Pega um tesouro. O tesouro tinha um alface, certo? Ai, ai. Bom, a gente está em um novo nível. Realmente é uma masmorra, velho. No centro do quarto, você vê uma pequena poça. A água nela parece muito clara e tem um brilho mágico. O que eu quero fazer? Parece muito clara e tem um brilho mágico. Bora beber. Eu só quero experimentar as coisas. A bebe, você tem uma sensação revigorante. Boa! Certo. Vamos voltar aqui. Vamos no cômodo pequeno. No canto do quarto, algumas cimitarras decoradas. Conforme você se aproxima, a música começa a tocar e as cimitarras começam a dançar furiosamente, atacando todos no grupo. Armadilha de lâmina. É só a nossa... Caramba, velho. Quase matou você. Pior que... Na verdade, eu vou esperar para o clérigo curar ele. Tem 7 de vida. Não é melhor a gente, pelo menos... Não, vamos usar o maçanolo. Não, vai, vai, vai. Vai o alface. Pelo menos 12 de vida. A gente, eu acho que não morre para a primeira pessoa que atacar a gente. As flores desse quarto são com perto como tapeçaria mofada e rasgada. Alguns desses tapetes ficaram mofados de forma muito estranha. Subitamente, monstros escondidos atrás dos tapetes atacam. Tá, escuridão. Os inimigos têm iniciativa maior. Ou seja, eu tô lascado. Porque... Ainda bem que ninguém atacou você. Tá, pega um ataque maior aí para você pegar a ameaça. E o cara provavelmente ia atacar. Nossa, ainda não atacou, mas tudo bem. Pega as frechas. Você causa dano normal. Beleza. É... 6 de ouro. Falta 1. Mor. Cuidadosamente, eu não sei o que foi. Vocês encontram um troglodita ferido abandonado por seus colegas. Não ameaça para vocês. Ajudar o troglodita. O troglodita foge assim que se sente melhor. Ele deixa para trás alguns itens. Duas bombas? Que legal. Bomba é nova. Bora para esse quarto. Você vê um elegante ladrão sentado sobre seu baú. Ninja Fevil, imagino. Viemos dar um basta em seus meios ambiciosos. Eu não conheço nenhum ninja. Você entendeu tudo errado. O cavaleiro de papel converteu o baú para as regras da segunda edição. Agora nós, personagens da primeira edição, não podemos nem ver o tesouro. Se não há tesouro aqui, esperem em outro lugar. Eu posso não conseguir levar o tesouro, mas posso pegar suas coisas. É sério isso? Você parecia um cara legal e agora estragou tudo. Muahahaha. Certo. Eita, começou com... Ai, ainda bem. É... Bom. Isso aqui seria uma boa porque dois deles têm pouca vida. E aí a gente já pode acabar com eles e você pode jogar a... Apesar de que o ideal seria você jogar... Não, é melhor... Vamos usar a chuva de flechas. Porque aí, ó, eles têm cinco de vida. Você, eu acho que pode curar... É... Ou atacar os dois, matar os dois. Você vai curar ela. E você... Bom, a gente tem a barragem de facas. Quatro de dano. Não foi legal isso. É... Vou ter que fazer um ataque normal aqui. É... Vou atacar um dos que vão atacar a seguir, né? Tem menos uma chance deles me atacarem. Isso não foi legal. Pra... Ele matou meu hipster. Pra ressuscitar ele, eu vou precisar de pagar. Então, um pouco das minhas moedas vão embora aqui agora. É... Você pega ataque orientador pra ganhar mais... Eu posso também pegar castigo. Sua ameaça já é maior. Não, vamos de ataque orientador. Certo. Ah... Ataca normal. Podia ter como ressuscitar ele antes, né? Mas não tem. Bom, eu vou curar todo mundo. Quatro de vida. Aí ele ataca. Beleza. Ainda não morreu. Eu sei. Que bom. Ah... Dá o ataque desorientador de novo. Porque você vai causar bastante dano. E vai puxar mais ameaça pra você. Ataca normal. Você vai curar... Ela. E aí ele vai atacar ela também. Vai. Beleza. Bom. A gente tá consumindo agora da nossa coisinha ali. Mas vai ser de boa, né? Um ataque aqui. Tranquilo. Então, pra gente ressuscitar nosso carinha. Tem um de ouro. Boa. Pedra vermelha. Mais cinco de vida. Que ela dá. Treze de moeda. Beleza. Não é lá essas coisas, não. Ele ressuscita com menos vida. Eu esperava mais de um ninja. Ah, viaja até Ponte de Nascimento. Ótimo. A gente vai poder sair desse lugar. Porque... É... Ótimo. E também não aconteceu nada. Porque a gente tava quase sem vida. Olha isso. Bora descansar. Na estalagem. Ah, na estalagem. Então não tem a chance da gente, tipo, perder alguns dos nossos stats. Legal. Ah... Hum, eu podia ter investigado. Não, lá. Eu não podia ter investigado. Aqui eu posso. Mas... Ah, aqui é só cinco. Bora investigar. Ó, uma... Uma só. Tá, a gente achou um club. Que é um porrete. Bora investigar de novo. Mais um. Sério? Eu tenho... Ah, tem que ter de 15 a 20. Vamos investigar de novo. Porque era só cinco. Ó, peguei mais uma. Tá, então pelo menos a gente abriu o segundo baú. Que tem uma tocha. Certo. É bom ver vocês de novo, aventureiros. O problema foi finalmente resolvido. Os bandidos se foram, mas o baú estará sempre perdido para personagens da primeira edição. Ah, rapaz. Esse é o fim de papelos como a conhecemos. O cavaleiro de papel vai acabar com tudo. Uma ou por vez. Onde está a nossa recompensa? Você trouxe o baú, não trouxe? Adicionei um novo botão pra você. Agora você pode armazenar os itens que não quiser carregar na pilha. Ela pode ser acessada em qualquer cidade. Além disso, se suas bolsas ficarem cheias, os itens serão transferidos para a pilha automaticamente. 24 de ouro. Legal. Bora. Eu acho que eu vou restaurar, ganhar mais expurgação aqui. Pra restaurar mais gente uma vez. E você pode pegar... Eu acho que a armadura de fé... Aumenta o dano que a gente causa. O ataque orientador é uma boa. Vou pegar o ataque orientador. E vou recrutar aí nosso surfista anão mago. 655. 250. Bem o carinho, mas tá tranquilo. Beleza. Nosso surfista anão mago está agora no grupo. E eu vou encerrar nesse episódio por aqui. Com o nosso pacote completo aqui. Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio de Knights of Pen and Paper 2. Fiquem ligados. Se vocês quiserem mais episódios, digam aí nos comentários. Deixem um like pra eu saber se vocês querem. E eu tenho que ver ainda se eu vou fazer episódio pra amanhã e tudo mais. Porque vai depender do feedback de vocês. Eu falei que ia fazer uma minissérie. Mostrei o jogo pra muitos. Muitos de vocês compraram o jogo. Inclusive estão conversando comigo no Discord sobre ele. Mas a intenção é fazer. Porque não vai dar pra eu chegar muito longe. Já que o jogo é meio que grande demais. Mas é isso aí galera. Vou ficando por aqui. E até a próxima. Falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho